Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá acompanhando esse vídeo agora. Eu sou o Gabriel, mais conhecido como GSP3, e eu sou redator da equipe da República DG, como vocês já me conhecem. E, guys, eu não queria tá fazendo esse vídeo, na verdade eu queria tá fazendo uma análise positiva, mas infelizmente a minha experiência com o Redfall foi péssima. Já adianto aqui pra vocês, sendo muito direto, péssima. É muito ruim ter que falar isso pra vocês, mas a indústria de games, a indústria de filmes, gira em torno de notas, gira em torno da opinião do público. Então sim, esse vídeo é necessário, essa opinião é necessária. E a gente também vai conversar um pouquinho sobre o futuro, o que a gente espera do Xbox futuramente. E, guys, vamos lá. Eu joguei Redfall, tá? Joguei no lançamento, a gente não recebeu a chave em acesso antecipado do game, mesmo que tivesse recebido, a gente já ia estar jogando há um tempo atrás, e provavelmente já teria finalizado o jogo. E já adiantando pra vocês, não finalizei o game, tá? Não consegui finalizar o game. Minha experiência foi muito frustrante com o Redfall. Muitos problemas, o jogo não empolgava. Você sente falta de alguma coisa quando você joga ele. Seja na parte do polimento do jogo, seja na questão da lore, seja na questão da gunplay, seja na questão do stealth. Cara, tem muitos fatores aqui. Muitos fatores. E... Sinto em dizer, galera, mas Arkane e Austin erram feio nesse jogo. Foram muitos problemas. Pra começar, a gente teve aí o probleminha do embargo do game. Tivemos o probleminha com a Nova Zelândia. Tivemos probleminhas com a questão dos servidores. E, guys, esse vídeo não vai ter spoiler, tá? Eu coloquei alguns trechos da minha gameplay aí. Inclusive, vocês estão vendo o meu personagem matando em stealth. Stealth, entre aspas. Mas, guys, o jogo todo parece completamente inacabado, tá? Eu joguei a versão do PC. Testei, inclusive, em quatro PCs. Incluindo um PC com uma GTX 1650. Uma RTX 3060. Outro PC com uma RTX 3080 Ti. E, por fim, o PC high-end. Que é onde eu gravo, onde eu streamo, onde eu produzo conteúdo. Com uma RTX 4090. Placa topo de linha. E... Que, até então, era pra rodar tudo perfeitamente bem. Mas, enfim. Faltou polimento no game. Faltou... Durante a nossa trajetória no game, a gente consegue notar diversos problemas de desempenho. A gente nota frame drops. Pop-ins. Cara, texturas que não carregam. Ou que carregam e demoram muito tempo. Muito tempo. Um exemplo disso é um trecho do caminhão. Que eu vou mostrar pra vocês em breve, durante a gameplay. Mas a textura não carregava. O jogo... Sei lá, cara. Eu não consigo explicar o que aconteceu nesse jogo. Eu não consigo explicar o que aconteceu nesse jogo. De início, a narrativa até parece que empolga. Logo no comecinho, bem no comecinho mesmo. Eu digo, na questão de 5 a 10 minutos de jogo. A narrativa parece ser promissora. Mas tudo desanda. Tudo desanda. Ah... Nada se conecta. Eu não sei... Simplesmente, eu não sei explicar, galera. Eu não sei explicar qual é o problema desse jogo. Além dos inúmeros problemas desse jogo, tá? São muitos. A gente consegue notar bugs. A gente consegue notar problemas de desempenho. E eu vou adiantar pra vocês. A versão de PC. As quatro versões, né? Eu testei quatro vezes. E... Por incrível que pareça, ainda tá rodando bem. Bem, tá? Mas sim, notei muitos frame drops em áreas internas, tá? Galera. Em áreas internas. Sem muitos detalhes. Sem muita coisa assim pra carregar mesmo o mapa. E... Causar frame drops, obviamente. É compreensível quando isso acontece em áreas externas. Mas nas áreas internas, realmente. É uma parada muito preocupante, tá? Mas enfim. Gameplay do jogo não se desenvolve. Não... Não é legal. Não é divertido, tá? Você pode até se divertir aí nos primeiros minutos, mas... Com o tempo passando, a coisa não anda. Não dá, galera. Não dá. É triste ter que fazer esse tipo de vídeo. Até porque eu realmente entendo o lado dos desenvolvedores. Eu entendo o lado de toda a galera que tá trabalhando, que trabalhou nesse projeto. Eu imagino como deve ser difícil você escutar essas críticas. A galera zoando na internet, brincando. Então, hoje eu tô fazendo um vídeo bem sério mesmo. Diferente daquela review mais descontraída. Aquele conteúdo mais descontraído que eu costumo fazer. E... Abordar esses pontos. Porque... Não dá, galera. Não dá. É... É um jogo que não anima. É um jogo que não vai pra frente. É aquele jogo que você joga por algumas horas. Ah, legal. É aquele jogo, sim, de fato, que deve ser muito divertido jogar com os amigos. Mas, sem o servidor funcionando no momento, é inviável falar isso pra vocês. Se é legal, se não é. Mas, enfim. É... O jogo não desenvolve. Então, a experiência não foi agradável. Já sou direto com vocês. A lore, aparentemente, a boss do game, aparenta ser bem maneira. Muito maneiro. O level design de alguns inimigos é maneiro. O resto é bem bizarro. Bem bizarro. Bem, 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 bem bizarro. Alguns vampiros são grotescos, galera. Grotescos. É... Eu não tenho nem palavra pra explicar. E isso vai muito além dos vampiros, tá? A gente tem aí também os NPCs, que são bem bizarros. Bem bizarros mesmo. Cara... O level design em si é bem bonito. É bem bonito. Mas, como eu falei, diversos problemas aí nas texturas, gráficos, que acabam totalmente desestabilizando. Então, assim, se você encontra algum conteúdo de qualidade no game, você acaba ficando decepcionado por conta dos erros, dos problemas dele. Então, assim, o jogo oferece mais problemas em si do que acertos, né? Então... Não dá, guys. Torno a repetir. Eu já falei não dá, não dá umas 500 vezes. Mas, realmente, é uma experiência que... Eu acredito, sim. O jogo tem uma proposta divertida. Eu acho que foi uma ideia interessante da empresa. Mas... A forma que o jogo... Cara... A forma que... A finalização do jogo, o acabamento do jogo... Tudo saiu do controle. Tudo saiu do controle. E é difícil explicar o que aconteceu. Até porque... A gente tem aí... Experiências maravilhosas. De Zonor, de Prey. E a gente tem jogos bons no mercado. E o Redfall sair dessa forma é algo que... Não tem explicação, galera. Não tem explicação. Paltou tempo. É claro que eles têm prazos a serem cumpridos. Eles têm... Que entregar o game... Em algum momento. É... Não somos nós que... Que... Demos prazos. Nem nada disso. Mas o jogo ia sair em 2022. E o jogo foi adiado. Ainda bem que isso aconteceu. Porque provavelmente o jogo teria saído pior. Pior do que ele já tá. Pior do que ele já tá. Então, assim. Eu realmente acredito. Você quer jogar o jogo? Jogue no Game Pass. Você quer comprar o jogo? Segura esse dinheiro o máximo possível. Não compra o jogo agora. Espera. Porque... Eu acredito. Sem sombra de dúvidas. Que esse... Talvez... Essa talvez seja a pior experiência de 2023. E... Não se iguala a Fores Polkin. Que também recebeu notas similares ali no Metacritic. Como eu falei pra vocês. Também não costumo me basear muito por notas. Mas como a indústria funciona assim. O mercado funciona assim. Então, obviamente, a gente tem que dar nota. A gente tem que passar a nossa opinião. Então, minha indicação inicial é, galera. Não joguem o jogo por enquanto, tá? O desempenho do jogo tá terrível. Principalmente no Xbox. Eu joguei no PC e joguei no Xbox. E... Caras, quando eu saí do PC que eu liguei o meu Series X, eu não tenho ideia pra falar pra vocês sobre o Series S, tá? Mas a otimização do Series X tá terrível. 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 Essa troca. Essa mudança. 30 FPS em 2023. 2023, galera. Nós estamos em 2023 e jogos rodando a 30 FPS. É bizarro pensar isso. Porque... A gente tem base de jogos muito menores com desempenho muito melhor. Muito melhor. Então, assim, você quer jogar. Eu recomendo você jogar. Eu recomendo você ter sua experiência inicial. Obviamente, a sua opinião pode ser totalmente diferente da minha. E tá tudo bem isso. Não tem problema algum. Eu conversei com alguns amigos meus que gostaram do jogo. E... Mas, assim, nada me agrada. Nada me agrada. Conversei com muitas pessoas que odiaram o jogo. A experiência foi similar à minha. Muitos problemas. Mas, a IA do jogo é muito ruim. Inteligência artificial do jogo é muito ruim. Muito ruim. Essa gameplay aí de fundo são os 30 FPS jogando no Xbox. A gente tá numa área interna, inclusive, logo no começo. No corpo de bombeiros. E, guys. É... Que experiência terrível. Que experiência terrível. Inteligência artificial terrível. Alguns inimigos chegam... Estão perto de você. E eles não conseguem te enxergar. Então, cara, tem muito problema o jogo. O jogo não foi acabado. Não foi finalizado, tá? O jogo não tá em estado gold. É muito longe disso. Acredito que aí precisa passar por um bom polimento, tá? Isso aconteceu com Cyberpunk também. A gente tem a ideia que foi talvez um dos jogos mais problemáticos da história. Se não foi o mais problemático. E possivelmente aí... Até por conta do tamanho do jogo, né? Todas as promessas que a gente tinha. E no final acabou chegando sem praticamente nada. Mas o jogo foi sendo atualizado. E hoje em dia, o jogo tá praticamente perfeito. E eu acredito que a mesma coisa deva acontecer com o Redfall. Aqui, mais um problema mesmo. Renderização. Enfim. Muitos problemas, guys. O vídeo reiniciou, tá? Eu tinha gravado um vídeo. Eu deixei aí de fundo pra passar pra vocês. Mas o jogo tá cheio de problemas. Mas o jogo não anima. Uma coisa... Um ponto que eu posso dizer que tá muito bacana. Que tá muito divertido de fato. É a questão dos personagens. Eles são carismáticos. A gente pode escolher quatro personagens logo no início do jogo. Então a gente tem algumas coisas aí pra fazer no mapa. Eu vi uma galera também reclamar sobre as áreas por serem vazias. É claro que elas são vazias por conta mesmo de vampiros que dominaram a região. Então é totalmente compreensível muitas pessoas fugirem. Então isso eu não vejo um problema. Só que quando o mapa é muito vazio, sem muito objetivo, sem muito sentido, pra mim, no caso, vira irrelevante. Mas, guys, eu acho que eu mencionei todos esses pontos. E agora a gente vai falar um pouco sobre o futuro, tá? É preocupante. É muito preocupante. Eu tava acompanhando nas redes sociais hoje. Twitter, Instagram. A gente sabe que no Twitter, principalmente, a gente tem um público muito fiel fechado a Playstation. A gente tem um público muito fiel fechado a Xbox. E a gente tem um público muito fiel fechado a Nintendo. Até porque a gente tem aí, em breve, o lançamento de um dos jogos mais aguardados do ano. Assim como foi o Resident Evil 4, a gente tem Zelda Tears of the Kingdom, né? Pro Nintendo Switch. Possivelmente, o jogo mais aguardado do ano. Então, acaba... É uma pena. Acaba virando uma chacota. Eu vejo a galera do Xbox bem indignada com o jogo, tá? Com tudo que tá acontecendo com a marca. E até por conta dessas polêmicas, mesmo com o jogo. O jogo foi muito polêmico, muito bem comentado antes, né? Por conta dos 30 FPS. Mas a gestão da Xbox, pra onde vai levar? Como é que vai ficar? A gente não sabe o futuro. A gente tem aí um dos maiores lançamentos possíveis aí do Xbox, no caso, que é o Starfield. A gente também tem Hellblade, que ainda tá sendo desenvolvido. Não temos uma previsão pro game. Mas é preocupante. Depois de ver tudo isso aqui, tá? É muito preocupante. Eu me sinto triste de tá falando isso pra vocês. Porque a gente sabe que tem pessoas que estão trabalhando, dando o melhor delas pro jogo. Mas, infelizmente, algumas coisas a gente não pode deixar passar batido. E por isso eu senti a necessidade de fazer esse vídeo. Eu não pretendo continuar jogando Redfall. É muito difícil eu parar de jogar um jogo, principalmente quando eu tô fazendo uma review. Muito difícil, mas muito difícil. E a gente tem exemplos aí no mercado mesmo. Dead Island 2. A gente tem... Cara, a gente tem muitos jogos, mas eu acredito que aí um dos mais recentes mesmo é o Dead Island 2. Com uma otimização impecável pra todas as plataformas. Seja no Playstation 4. Seja no Xbox One. Seja no Playstation 5. Seja no Xbox Series X e S. Seja no PC. E... Eu tiro o chapéu, tá? O trampo da Danbuster Studios. O trabalho deles foi impecável. Eles fizeram milagre pra galera do PC. Então... Meus parabéns. Mas hoje em dia é muito preocupante a gente ver tudo isso que tá rolando. Principalmente aí com Star Wars mais recente que a gente teve. Lotado de problemas de desempenho do jogo. Em si a narrativa é cativante. O jogo em si, o combate, tudo é muito divertido. Mas a questão do desempenho, infelizmente, acabou prejudicando muito na versão final do jogo. E... Infelizmente com Redfall não é diferente, tá? Eu acredito sim que a ideia do jogo é interessante. A proposta do jogo em si é divertida. Mas no momento, tudo desanima, galera. Tudo desanima. É... Não só a parte de... Não só essa parte mesmo de desempenho. Mas tudo acaba decepcionando, tá? Na 4090... É... Voltando mais pra essa parte de desempenho. Na RTX 4090 eu testei no Epic. Ah... O jogo tava dando alguns frame drops. Mudei pro alto. O jogo continuava com frame drops. Ah... Enfim. Muitos problemas de desempenho. Na 3080 Ti, mesma situação. Na 3060, mesma situação. E na 1650, pior ainda. No Xbox, como eu falei pra vocês, a gente tem aí 30 FPS alocado. A gente sabe que o jogo vai ficar nessa, constante, por um bom tempo. E agora, é aguardar, galera. É aguardar. É... Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Eu acredito aí que daqui umas duas, três semanas a gente tem alguma atualização que deixa o jogo mais bonitinho. Alguma coisa que realmente anime o público a jogar. Mas, por enquanto, eu... Não vou conseguir jogar, galera. Eu... Tentei. De todas as maneiras, mas... Peço desculpas pra Arkane. Peço desculpas pra galera da Bethesda. Mas, realmente, eu volto a jogar ele quando eu realmente... É... Notar que o jogo mudou. Que o desempenho tá melhor. Muita coisa ainda tem pra mudar. Muita coisa ainda tem por vir. Então, eu espero que as coisas melhorem. E, obviamente, não tô fazendo uma crítica, tá? É... É que, de fato, é muito preocupante tudo isso que tá acontecendo. E... Aos desenvolvedores. A galera que desenvolveu o jogo. Eu desejo muita, muita, muita força pra vocês, tá? Muita força mesmo. Porque eu imagino como deve ser difícil lidar com a galera na internet também, massacrando o game. Então... Eu tô aqui passando minha opinião sincera sobre o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se puder, deixar aqui o like, se inscrever no canal. Vai tá ajudando muito no nosso trabalho. Também vou deixar o link aí na descrição do nosso site. Pra você acompanhar as notícias 24 horas por dia sobre o mundo dos games, séries, tecnologia e muito mais. Mas é isso, guys. Finalizo a minha review por aqui. Bem triste, bem decepcionado, de fato. Mas eu espero que, futuramente, esse vídeo realmente caia por terra. Que as coisas melhorem muito mais. E que o Redfall seja um lançamento excelente. Que mais pessoas tenham a oportunidade de jogá-lo. Mas, por enquanto, essa é a impressão que o jogo passa pra gente. Espero que eu tenha deixado claro pra vocês. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. Fui. Tchau.